Praga, o meu coleiro não pode fugir. Ficou dentro da gaiola. Ô barrigão, como é que sai na paleta? Não sai mesmo. Eu não daria para os cachorros comerem não. Pode ver os cachorros com a gaiola. Não, se ela for venenosa... Não, não solta não. Se ela fosse brava também, ela já tinha tentado morder. Não ia morder, claro. Aqui, aqui. Ela não vai conseguir sair. Ah, não consegue sair não. Sai de cima, senhor. Tá desgraçado. Cuidado, eu chego muito perto. Até aí pode chegar, ó. A peste comeu o meu coleirinho. Dentro da varanda. Que da puta. Hum. Sai da gaiola que eu quero ver. Sai daí, ô. Esse barrigão maior que de Bertina. Aí eu quero ver. Chego. Chego. E...